Oi gente, tô aqui eu no escuro pra começar mais um vlog e eu queria muito, muito, muito agradecer vocês por todo o feedback que vocês deram no primeiro vlog, né, na primeira parte desse vlog da Maratona Literária de Verão. Eu fiquei muito, muito feliz com todos os comentários, vocês me apoiaram muito e isso me deixou muito motivado, apesar de que ontem foi domingo e era o primeiro dia pra fazer o novo vlog, né, da segunda semana da Maratona, só que acabou não dando pra eu gravar e agora só nesse finalzinho do dia antes de dormir que eu consegui tirar um tempo pra gravar, então me desculpem. Mas, enfim, eu tô, já passei da metade de A Elite, né, o terceiro livro da trilogia lá de A Seleção, tô na página 180 e alguma coisa, então eu tô bem empolgado com a leitura, a leitura tá muito boa e eu tô achando a história muito legal, a história evoluiu muito do segundo livro pro terceiro, apesar de que eu gosto muito do segundo livro, eu achei ele maravilhoso. E esse tá focando bastante em algumas coisas da parte da distopia, então isso tá me deixando muito contente porque eu queria saber mais sobre por trás da distopia, por trás daquele romance, sabe, então tá sendo fenomenal, tá sendo muito, muito fantástico. E assim que eu tiver mais alguma coisa legal pra comentar, volto aqui pra comentar pra vocês como que tá a leitura e também algumas outras coisas, né, pra trazer pro canal. Gente, só foi eu pegar o celular na mão pra começar a gravar essa parte do vlog de hoje e o meu vizinho começou a cortar grama, sério, ele teve o dia inteiro pra cortar grama agora que tá perto de chuveiro e começou a cortar grama, mas enfim, vamos ao que interessa. Eu terminei finalmente de ler A Escolha, o terceiro livro da trilogia Seleção, e eu tô muito feliz com esse final, eu fiquei muito impactado com muitas coisas que aconteceram, e eu não sabia que o final ia ter tantas coisas tristes, que ia ter tantas mortes, tiveram mortes muito pesadas, personagens que eu amava, que morreram, e foi bem tenso, assim, foi um final bem de distopia mesmo, e eu gostei como a autora foi conduzindo pra distopia ao longo do livro, né, foi dando espaço pra distopia, não deixando o romance de lado, né, porque o romance sempre foi o foco principal aqui, mas ela conseguiu desenvolver sim a distopia, e eu quero ver se eu faço um vídeo falando sobre toda a trilogia em si, o que eu achei de toda a trilogia, apesar de que todo mundo já leu esses livros há muito tempo atrás, então eu não sei se vocês vão se interessar, se vocês se interessarem, eu vou deixar uma enquete ali no cantinho, acho que é aqui que fica os cards, deixa uma enquete ali pra vocês votarem se vocês querem um vídeo falando sobre a trilogia, assim, de forma geral. E assim, o romance é tão legal, assim, claro, tem bastante coisa clichê, mas foi tão fofo, assim, que faz você acreditar no amor, aquela coisa, sabe? Eu achei muito bom mesmo. E pra mim, assim, o principal de tudo dessa autora, assim, o principal mesmo é a escrita dela, a escrita dela eu acho muito boa, ela conduz a história de uma forma muito leve, faz você se interessar e não cansar com a leitura. Dá pra ler, tipo, 100 páginas num dia, assim, sem parar e sem se cansar. E eu vou pegar agora o Perdendo Me, que é o último livro da TBR, da Maratona, e eu tô bem ansioso pra começar, ele tem só 287 páginas, se eu não me engano, que eu sei que eu vou gostar, sério, eu sei que eu vou gostar, porque eu já li o segundo e o terceiro dessa autora, que são o Fingindo e o Encontrando-me. Então, ai, gente, tô ansioso, eu vou lá começar agora. Oi, gente, eu tô aqui na cozinha pra gravar a última parte do vlog, eu não tive muito tempo esses dias pra gravar os últimos dias, então eu não voltei todos os dias das minhas leituras. E, por fim, eu acabei não lendo tanto, depois que eu terminei a escolha, que foi o terceiro e último livro da série Seleção, né, da trilogia inicial de Seleção. Eu acabei não lendo muito, assim, do Perdendo Me, eu tô na página 82, 83, por aí, e o livro é realmente muito, muito engraçado, eu tô me divertindo bastante com a leitura. Só que parece que eu não tô muito na vibe desse tipo de livro agora, sabe, esse livro mais hot, assim, tal. Então, eu tô com vontade de ler fantasia, eu tô lendo ele e só pensando no Corte de Neva e Fúria, que é o próximo livro que eu quero ler, que é o segundo da trilogia Corte de Espinhos e Rosas, eu tô muito ansioso pra aquele livro, eu tô com muita vontade de ler fantasia, sabe. Mas é isso aí, foi muito legal participar dessa maratona literária de verão, e eu quero fazer mais vlogs mais vezes, eu sei que vocês gostaram da primeira parte, espero que vocês tenham gostado dessa também, que não teve tanto conteúdo quanto eu gostaria, mas foi pra mostrar um pouquinho de como que foi a minha leitura, né, então, realmente, espero que vocês tenham gostado. Desculpem a sombra que tá dando também, eu nem preparei nada de iluminação aqui, tá sendo vlog mesmo, tipo, eu falando com a câmera, assim, tranquilamente, formato de vlog, que ainda é bem estranho pra mim, mas eu acho que eu já aprendi a olhar pra câmera e ignorar o ladinho ali que fica aparecendo eu. Não esqueça de se inscrever no canal pra receber todos os novos vídeos, inclusive, também um dos motivos que eu não gravei tanto vlog é porque eu tava preparando meu novo Bullet Journal, de 2019, que é com o planer da Craft, e daqui a um ou dois vídeos que saírem no canal, vai ser o unboxing desse planer e mostrando pra vocês também como que ele tá. Então, se vocês se interessarem, dêem bastante like no vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante que vocês se inscrevam. A gente tá quase chegando a 5 mil inscritos e eu tô muito ansioso pra que esse número chegue, eu tô bem feliz, bem empolgado pra trazer bastante conteúdo pra vocês. Então, a gente se vê, espero aqui nos próximos vídeos, nas próximas maratonas, me acompanhem aqui, também não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que é eu sempre tô postando lá os conteúdos relacionados aqui ao canal também, a gente pode ter um contato mais próximo por lá. Um beijo e tchau! 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 Tchau!